Oi pessoal, eu sou a Kaline, correspondente de Osasco aqui na Mural. No fim de semana, eu fui no Festival Indígena que teve na Fábrica de Cultura de Osasco, no bairro do Rochidami. Um evento que celebrou a riqueza e a representatividade dos povos originários na indústria musical, com apresentações de diversos artistas das comunidades guarani, localizadas no Pico do Jaraguá, zona noroeste de São Paulo. A região do Pico do Jaraguá abriga cerca de mil indígenas da etnia guarani. Eles estão divididos em cerca de seis aldeias. É muito importante, né, esse festival estar acontecendo, né, porque traz, né, também muita voz de todo o povo. Como sabemos, né, entre nós, povos indígenas, pra nós não tem fronteira, Então, esse festival já traz, é, é, tipo, outros povos, né, de toda a Pia Yara, né, que é o América, que é essa, né, é toda a América. Mirinju iniciou na música através do grupo Osu Guarani. Grupo pioneiro no país a trazer o rap para as línguas indígenas, língua ancestral que carrega a sabedoria e os valores do seu povo. Atualmente, ele segue em carreira solo e também é o produtor de alguns projetos. Um dos seus projetos é trabalhar com os jovens da sua comunidade, na linguagem do hip-hop, incentivando a criar rap língu, mantendo viva a identidade cultural e promovendo a conscientização. Curtiu o conteúdo? Siga a Mural para mais informações sobre a cultura nas quebradas. A Mural para mais informações sobre a cultura nas quebradas.